Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal Entre Notícias. Rose Miriam, a mulher do apresentador Gugu, era para ser a mais nova milionária do país. É que, segundo a lei brasileira, mesmo não sendo casada com ele no papel e pela convivência de vida de 20 anos, ela teria o direito a metade da herança, avaliada em um bilhão de reais. Rose ficaria com nada menos do que 500 milhões de reais, já que os outros 50% seria dividido entre os três filhos do casal. Só que, na prática, isso não vai acontecer. Gugu deixou um testamento, cedendo quase toda sua fortuna aos três filhos, segundo o portal da UOL. A mulher de Gugu já acionou seus advogados para dar entrada nos processos da herança. Em 2001, segundo a revista Época, a fortuna de Gugu estava avaliada em 150 milhões de reais. Depois de 18 anos, a fortuna do apresentador cresceu sete vezes mais. Somente o contrato com a Record, Gugu embolsou mais de 300 milhões ao ano. Seu salário era de 3 milhões por mês. Além disso, Gugu tinha outras empresas e investimentos que explicam o patrimônio bilionário. Gugu sempre manteve descrição em seu relacionamento com sua parceira, Rose. Mas nunca escondeu em seu programa na Record. Chegou a apresentar toda a família ao vivo. Um momento raro. Chegou a fazer uma declaração a Rose. Essa é a minha eterna companheira Rose. Apesar dos comentários maldosos sobre sua vida pessoal, Gugu formou uma linda família. Gostaram do vídeo? Se inscreva no canal, dê seu like e acione o sininho. E vamos esperar o próximo vídeo de notícias. Até mais pessoal! Tchau, tchau!